Muito bem, seja bem-vindo ao Linux Chips e você escolheu ver o vídeo agora sobre o comando PS que é utilizado muito para visualizar processos lá no Linux, ok? Então vamos lá, bora para o vídeo conhecer um pouquinho sobre esse cara, ok? Vai! Muito bem, um PS nada mais é do que um comando muito utilizado aí tanto no Unix, no BSD, no Linux para visualizar processos Ele é muito utilizado e bastante antigo Para que você possa utilizar o PS, basta executar aí PS e dar um Enter, por exemplo Quando você executa o PS sem parâmetro algum, ele não ajuda em quase nada a sua vida, ok? Afinal ele traz apenas os processos que estão rodando aí em foreign ground, em primeiro plano, no seu terminal Não foi isso que ele mostrou? Sim ou não? Quando você executa então o PS sem parâmetro nenhum, não tem muita utilidade Mas uma coisa bem interessante em relação ao PS é o seguinte, coloquem aí A primeira delas é o PS espaço AUX PS espaço AUX, olha aí no terminal o que acontece Quando você está utilizando o PS AUX, você está falando o seguinte O parâmetro A fala para mostrar todos os processos, todos os processos O parâmetro X mostra para ti todos os processos que não fazem parte desse terminal Que não estão conectados, ligados a esse terminal E também nós temos a opção U que mostra lá o horário e também qual é o usuário responsável por esse processo Então vamos lá todo mundo, executa lá PS espaço AUX Quando você executa, você percebe que ele traz para ti várias linhas com várias colunas E aqui são todos os processos em execução Lembrando que o PS não é dinâmico Lembrando que o PS não é dinâmico, ou seja, isso aqui foi uma fotografia do momento que você executou o comando do PS Mas vamos entender um pouquinho mais sobre essas colunas que aparecem aqui Nós temos a coluna USER que seria a coluna onde é o dono do processo Temos também o PID que mostra lá que é PID, todo mundo está lembrado Process Identification, é a identificação do processo Nós temos também percent CPU e percent MAM Respectivamente, consumo de CPU e consumo de memória Uma outra coluna bastante interessante é a coluna RSS Que mostra a quantidade de memória física consumida por esse processo Outra coluna bastante interessante e super importante é a coluna de STAT Que mostra o status do processo Então você pode encontrar vários status Como por exemplo, o R de Running, o S de Sleep, o Z de Zumbi Quando você encontrar o R, o Running, é o processo que está em execução nesse momento O Sleep, é o processo que está ativo, porém não está sendo executado nesse momento Temos também o processo Z, que é de Zumbi Que é o processo que continua consumindo recursos, porém não tem mais utilidade Isso normalmente acontece quando o pai morre e o processo filho fica órfão Fiquem atentos, é o Z, né? Temos também o T, que é de Interrupido, processo que foi finalizado Enfim, pode dar uma olhada e procurar todas as opções Todos os status do processo para ter melhor entendimento Seguindo aqui então, nós temos mais uma coluna Que é o DTY, mostra se ficar esses processos Se está atrelado a um terminal ou não Temos o Time, que é o tempo total de CPU O tempo total que o processo utilizou de CPU E por fim, o Processo, que é o Comando, o Command, né? Que é o processo propriamente dito Uma opção que eu gosto bastante de utilizar é acrescentar os W no final Então PS, espaço, menos A, U, X, W, W, W Olha só na coluna de Processos aí, todo mundo está vendo? Ele trouxe lá a sintaxe inteira, ele trouxe a linha inteira do processo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre o PS E agora vamos lá ver outro vídeo sobre o Top ou o H-Top, ok? Vai! Tchau! 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 Obrigado.